Ei, criaturas da internet, eu sou o Davi Crasanos e esse é o Ponto em Comum, e você precisa conhecer o grafeno. Ah, mas o certo é grafite e não grafeno. E eu acho que todo mundo aqui já viu um lápis na vida, não é? Miguel, eu até entendo a confusão, mas esses dois são até bem parecidos. Porém, o grafeno possui aplicações ainda mais importantes do que te ajudar a desenhar uma arte surreal no seu caderno. O grafeno e o grafite possuem exatamente a mesma constituição, ambos são feitos de carbono. Porém, o arranjo desses átomos em cada um deles é diferente, o que muda completamente a história. O grafeno é feito de uma espécie de folha de carbono, bem fina, apenas um átomo de espessura, e informações hexagonais lembrando um favo de mel, onde todos eles estariam conectados com ligações covalentes, que são extremamente fortes. Já por outro lado, uma simples pilha de camadas de grafeno forma um familiar grafite, e cada uma delas se liga uma a outra através de forças de van der Waals, o que é uma interação bastante fraca. Por isso, ele é extremamente sensível a quebras e ao desgaste, o que é essencial para que deixe um rastro no papel e assim permita que você consiga escrever no seu bloco de anotações. Isso pode te fazer pensar que para se obter um pouco de grafeno, em teoria seria muito fácil, basta retirar uma camada de átomos do lugar certo de um lápis. Entretanto, às vezes na prática as coisas se complicam imensamente, o que é o caso. Mas para entender bem isso, vou chamar os robertos. Os esforços para se afinar o grafite até o limite começaram na década de 60, e apesar da quantidade de dinheiro e tempo investido em equipamentos caros e processos complicados, o sucesso ainda não havia sido alcançado. O máximo que se chegou foi a pilhas de 30 andares atômicos. Mas foi aí que em 2004, dois jovens cientistas russos na Universidade de Manchester, Geyn e Novozelov, estavam fazendo alguns experimentos apenas para se divertir numa sexta noite. Coisa que todo mundo faz, né gente? E então descobriram algo que parece ser bem óbvio. Se você fizer um leve risco com um lápis em uma fita adesiva, e usar outra para tirar o excesso, e assim repetindo o processo suficientemente, você chegará a uma única camada de carbono. O grafeno. Foi num tom de brincadeira e com materiais que se compra com menos de 5 reais numa papelaria perto da sua casa, que essa descoberta foi feita. O que garantiu mais tarde, apenas um prêmio Nobel da física para cada um deles. O que é bem justificável, já que esse material possui propriedades com o potencial de mudar o mundo como nós o conhecemos. Valeu, Goubertus! Devido a sua estrutura atômica, um objeto feito dele é cerca de 200 vezes mais forte do que o aço, o que o deixa com o status de seu material mais forte que já conhecemos. Porém, apesar disso, ele também é leve e flexível, e pode se esticar até 120% do seu tamanho original. Ele é tão fino que mal absorve a luz, apenas cerca de 2%, o que o torna basicamente invisível ao olho humano. E além de ser também o melhor condutor térmico que já vimos, ou deixamos de ver. E como se já não fosse o bastante, ele conduz eletricidade melhor do que tudo que nós usamos na nossa tecnologia atual. Só isso. Tá ok, mas e tudo isso serve pra que mesmo? Bom, uma das aplicações certamente seria para misturar com outros materiais que já conhecemos, como o plástico, que mantém firme a fibra de carbono dentro das asas de um avião. Assim, elas poderiam ser mais fortes, flexíveis e leves, o que diminuiria o uso do combustível e tornaria uma viagem mais ecologicamente correta e barata, além de deixar a aeronave mais resistente ao clima. A partir do grafeno poderia ser desenvolvida uma tinta impermeável à água e oxigênio, que poderia ser usada em embalagens de comida para que elas demorem mais para estragar, ou mesmo em pedras e tijolos de casas para que elas aguentem melhor algumas flutuações climáticas. Essa mesma tinta poderia acabar com a ferrugem de uma vez por todas em navios e carros. Aí a maresia só ia incomodar deixando o chão um pouco escorregadio. E por falar em mar, o grafeno poderia ser usado em membranas de filtração, tendo o potencial de dessalinizar a água marinha para o consumo humano, de maneira economicamente viável, além de melhorar o tratamento de água suja, o que poderia evitar muitas mortes em regiões áridas. Algo que também poderia ser purificado seria o ar poluído que sai de chaminés industriais, ajudando o meio ambiente e melhorando a sua qualidade de vida. E quando o assunto é saúde, ele também pode fazer uma grande diferença, pois ele poderia melhorar consideravelmente o transporte de drogas para dentro do nosso corpo, assim melhorando a eficácia e diminuindo os efeitos colaterais em tratamentos médicos, como o de combate ao câncer. Além disso, eles poderiam servir como sensores, que detectam a presença de algum agente indesejado, e a partir disso poderiam ser criadas embalagens inteligentes que poderiam mudar de cor ou algo assim para indicar que a comida está realmente estragada, o que diminuiria bastante o desperdício. De forma similar, fazendeiros seriam capazes de perceber gases potencialmente danosos às plantações, e assim saber o lugar que oferece as melhores condições atmosféricas para determinados tipos de plantas. E quando o assunto é equipamentos eletrônicos, aí as coisas ficam ainda mais incríveis, pois no curto prazo, o grafeno poderia melhorar as telas de touchscreen, a velocidade e o resfriamento de computadores, smartphones e tablets. A longo prazo, através dele poderia florescer uma nova era de dispositivos, como um tablet que se enrola e dobra como se fosse um jornal, e até a sua roupa poderia se tornar responsiva de alguma forma, uma espécie de tecnologia que você veste. Ou então imagina olhar para o vidro da sua janela e de repente surgir nele uma tela parecida com a de um computador. Ou quem sabe esse avanço poderia estar mesmo presente em lentes de contato, em que poderíamos enxergar o mundo literalmente diferente através de uma realidade aumentada. E por fim, as baterias teriam um grande melhoramento. O grafeno seria um excelente supercapacitor, que conduziria e armazenaria tão bem a eletricidade, que poderíamos recarregar nossos celulares em alguns segundos por mês. E é claro que isso permitiria carros elétricos serem abastecidos em apenas alguns minutos, o que ajudaria bastante na popularização deles. Eu sei que a maioria de tudo isso ainda está muito distante, e algumas dessas previsões talvez nunca se concretizem, pois na prática as coisas sempre são bem complicadas. Pois mesmo com tanto tempo de pesquisa, ainda não descobrimos como produzir esse composto em larga escala e em um preço acessível. Mas é importante nos prepararmos para a revolução que pode vir por aí, dentro da nossa expectativa de vida, a era do grafeno. Então é isso, minha gente. O grafeno é mais versátil do que canivete suíço na mão do MacGyver. E obrigado por assistir. Para mais vídeos multifuncionais como esse, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com mais uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é, para que outra finalidade você usaria o grafeno? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.